Câmara deve votar hoje projeto que fatia o PL das fake news. Líderes costuraram a votação de urgência para ontem, mas a sessão foi adiada. Anatel cogita criar estrutura contra a desinformação nas redes. Agência do governo brasileiro atua na Câmara e no Senado para regular as big techs. Fernando Haddad chega ao Japão para a cúpula do G7 financeiro. Ministro da Fazenda pretende consolidar política externa e apresentar plano econômico. Corpo de Rita Lee será velado nesta quarta no Planetário em São Paulo. Cerimônia para dar o último adeusa cantora será aberta ao público das 10 às 17 horas. Avião sai da pista durante pouso no aeroporto de Salvador. Episódio na Bahia aconteceu na madrugada desta quarta-feira e ninguém se feriu.